Dica Pro On The Beat Boss King Music, sua novidade Dica Pro On The Beat 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 Amém. 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 Toss King Music. Sou novidade. Ano na wogubi. Ataki saí. Ataki saí todo. Ilesi. Mamá tem. Ataki saí todo. Wabujonga. Sigo nisigo wabupulo onzisa mamá. Wabujonga. Wabujonga. Sigo nisigo wabupukunkela. Uyotala sifitila. Inu na wogushonga. Uyotala imatu mambi. Imaga nu na wogushonga. Imaga nu na wogushonga. Imaga nu na wogushonga. Uyotala imatuwa. Uyotala imatuwa. Kwanibu wen amina. Kwanibu na mina. Ano na wamina. Ako onakupia gaina. Iyagilen. Estou mais levando muito E a Guilherme 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 Dae de la unha djanga pirim Ataki saime Ataki saime Anu no gobe Ataki saime Ataki saime no go Ilesi sa kouene wako chaisa ane kubi akai Anu no gobe Ataki saime Ataki saime no go Ilesi sa kouene wako chaisa ane kubi akai Kosting Music, som novidade